Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, empréstimo pessoal. Vocês viram a nota que nós postamos aí referente à inadimplência no nosso vlog que cresce no cartão de crédito assustadoramente. Mas não é só cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, vem acompanhado do cartão de crédito. E aí, o Nubank oferecendo juros de 7, quase 8% ao mês, mais de 200% ao ano, vocês vão cair duro com o que vocês vão ver. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Como vocês sabem, o cartão de crédito vem causando a alta inadimplência no mercado financeiro no Brasil. E as pessoas que vêm usando cartão de crédito, vêm usando de uma forma descontrolada. E no vídeo que eu postei, referente à situação do cartão de crédito, as pessoas viram que eu comentei, citei o Nubank, que o Nubank não está errado de dar limite baixo para os seus clientes. Uma porquê? O Nubank controla isso muito bem dos seus clientes. No entanto, se o Nubank tivesse feito a liberação de crédito, a revelia, como fez o C6 Bank, Itaú, Bradesco e Itaú, talvez o Nubank hoje não estaria aqui para contar histórias referente à alta da inadimplência. Tirando o limite dos clientes em massa, reduzindo, como vem acontecendo com o C6 Bank, que vem reduzindo em massa limite dos cartões de crédito, do cheque especial, da pessoa jurídica, da pessoa física. Porque deu, agora toma. As pessoas acabam gostando do banco e acabam odiando o banco pela prática que o banco faz. O Nubank não, ele vem trabalhando dentro das condições aí e dando limite para quem realmente mostra que tem capacidade de pagar. E mesmo assim, a inadimplência continua sendo alta também para o Nubank. Mas, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês os juros que o Nubank vem cobrando no empréstimo pessoal oferecido para os clientes que têm a conta do Nubank. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação de crédito que vem ao encontro deste assunto, a alta inadimplência. Por quê? Se os bancos fizessem uma situação, ou desse para o cliente, um juros que fosse capaz de ser pago, talvez hoje não estaria a situação que está hoje. E o Banco Central, apoiando isso também, faz com que as pessoas acabam não pagando isso. Porque o Banco Central aprova esses juros. Esses juros altíssimos. Mas aí eu sei que tem outras coisas por trás, por exemplo, como, por exemplo, o score da pessoa muito ruim, pessoas que demonstram ser mal pagador. Só que o Nubank, para esse caso, eu não estou vendo ver score aqui. Score de R$750, de R$800, aplica-se os juros menor. E para clientes com score ruim, ótimo ou bom, aplica-se os juros maiores. Ou seja, não estou vendo mudança aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma situação. Vocês estão vendo comigo aí na tela? O limite de cartão de crédito R$1.757, e o empréstimo disponível é R$10.000, tá? Então, vocês estão vendo o simulador de R$10.000, eu vou colocar aqui qual é o objetivo, vou colocar aqui pagar dívidas, e vou colocar o valor de R$10.000, que é o valor máximo que o Nubank libera, tá? O valor mínimo é R$30, tá? E o valor máximo de R$10.000, aqui, no caso, nesta conta, tá? Então, só para vocês saberem o quanto o Nubank pode liberar aqui, tá bom? O Nubank liberou aqui de imediato 24 parcelas, igual vocês estão vendo, de R$973. Neste caso, caso eu tenha condições de pagar essas parcelas, 24 parcelas de R$973, aos juros de R$7.95 ao mês, o total seria de R$23.353. Quando eu clico no próximo, o Nubank vai mostrar para mim qual foi o cálculo desse custo. Então, só para vocês terem uma ideia, o valor escolhido foi R$10.000, e o IOF sobre as operações financeiras será de R$304, ou seja, R$313. O valor a contratar seria R$10.313. O juros total praticado será de R$13.040, ou seja, R$126% sobre o valor dos R$10.000. E o total a pagar será de R$226% o valor que você pegou. Se eu mudar e falar, não, esse valor para mim eu não consigo pagar, eu quero mudar as parcelas e eu quero colocar uma quantidade de parcelas maiores. Então, o Nubank também me dá a opção de pagar em 48 parcelas. 48 parcelas de R$841. Isso quer dizer que o valor de R$10.000 vai para R$40.400. E aí eu vou verificar o custo total desse financiamento. E aí nós vamos enxergar aqui o que o Nubank está dizendo sobre isso. O IOF sobre operações financeiras será de R$343, ou seja, R$3,32. R$3,32. O valor total a contratar será de R$10.343, tá certo? O juros total será de R$30.000, ou seja, 291%. E o total ao pagar será de R$40.400, ou seja, R$391%. Olha bem a situação. Eu digo a vocês, sem medo de errar, uma pessoa que está buscando R$10.000 de empréstimo e ela assume um parcelamento desse para pagar R$840 por mês. Os juros de 391%. O total, perdão. O total a pagar 391%, quase 400% do valor que ela pegou. Vocês acham que uma pessoa como essa, ela assumiria uma dívida dessa aqui, conseguiria pagar em dia? porque ela vai assumir R$851 por mês mais os gastos mensais que ela tem. Água, luz, telefone, alimentos, bens, é de uso. Estou dizendo para vocês, porque segundo o público do Nubank divulgado, é classe CD. Se o público do Nubank é classe CD, geralmente você puxa na internet, é muito fácil de ver as matérias, as notas publicadas, a inadimplência cresce, principalmente nas classes CD. Então, quando você pega um financiamento como esse, a longo prazo, a chance de uma pessoa não pagar essa dívida é muito grande. A chance do endividamento com empréstimo como esse é altíssimo. E aí eu lhe pergunto, o Banco Digital não falou que viria para descomplicar a vida financeira dos clientes diferente do grande banco? E eu lhe pergunto mais uma vez, esse financiamento é diferente de um grande banco? O mercado pago, por exemplo, juros de 8,5%. Então, assim, quando a gente vê isso daqui, a gente se pergunta, será que eles estão realmente preocupados para a educação financeira dos cidadãos? Eles estão preocupados com a saúde financeira desses clientes? Ou oferecer um empréstimo desse tipo? Lógico que não está. Porque, por mais que eles colocam aqui tudo direitinho, explicando, os juros é esse, quantas pessoas que fazem uma análise como essa? Quantas pessoas acabam enxergando dessa forma que eu estou analisando aqui? Esses juros altos, essa taxa absurda de caro, essas parcelas absurdas de caro. Então, assim, o que eu trago para vocês é uma reflexão que vocês precisam ter consigo para vocês não entrarem e criarem uma bola de neve com esse tipo de linha de empréstimo pessoal. cheque especial, cartão de crédito. Se você puder retirar o cheque especial da sua carteira, da sua conta, você não vai se arrepender. Te garanto. Porque o cheque especial também é um causador de inadimplência. Então, se você puder ir eliminando isso da sua saúde financeira, você vai ver como é bom para você. Se você puder pedir para tirar esse empréstimo do seu aplicativo, você vai ver como vai ser bom para você. Agora, Leandro, mas eu estou precisando de um empréstimo para quitar minhas dívidas e tal. Será que para quitar a dívida, o melhor é o empréstimo? Será que para quitar a dívida, o melhor é fazer outro empréstimo? Em longas parcelas como essa daqui? Então, são reflexões que eu trago para vocês ficarem atentos, porque não está sendo fácil. E os bancos vão fazer de tudo, as instituições financeiras, para você, logicamente, ficar devendo para eles. Porque eles gostam disso. Os bancos gostam disso. Vocês sabem disso. Quanto mais fazer empréstimo com juros absurdo, abusivo, para eles é muito bom. Então, assim, não caia nessa, toma cuidado. Existem outras formas de negociar. Esse juros de R$7,95, provavelmente no Banking não vai negociar. Então, os clientes teriam que procurar um outro banco, uma outra instituição, para poder falar até de congerente e falar, olha, estou com esse empréstimo de R$10 mil no Banking, seu juros está muito alto. Consegue negociar um juros menor? E tentar buscar por um juros que seja menor que 7%, que é muito alto. Você viu aqui a simulação? É quase quatro vezes o valor, é quatro vezes o valor ou mais daquele que você pegou. O que eu vejo como justo aqui, seria pelo menos uns R$16 mil. Pegou R$10 mil a R$16 mil. Agora, pegar R$10 mil a R$40 mil é loucura. Você imagina se fosse liberado R$20 mil aqui. R$80 mil. Você queria devendo R$80 mil. Nunca mais você pagaria um empréstimo desse. Tem cooperativas aí, que também é sem vergonha, que está liberando aí, exemplo, R$49 mil aos juros, que o cara fica devendo R$90 mil. Cooperativa de crédito. O cara pega R$50 mil, está devendo R$90 mil. Então, o cara pegou R$50 mil, quase o dobro do valor também. Absurdo. É um absurdo. Porque diz que o cooperativismo também, então a gente está em uma situação que não consegue dar as mãos, infelizmente. Mas está aí para vocês uma analogia referente a isso que está acontecendo, para vocês ficarem atentos a esses empréstimos com os juros abusivos que o mercado financeiro vem trabalhando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos. Um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Pedro Rodrigues, um grande abraço. Marcos Matheus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.